E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, mais uma vez, vamos assistir, dessa vez aí, o Nando Moura no GTA V. Mano, tem muitos BEMs aí do Nando Moura, ele é um cara legal, agora imagina ele do GTA, então o link original do vídeo está na descrição, o canal também está na descrição, já vou aproveitar aqui no início desse vídeo, vou fazer o jabazinho. Se você joga o GTA V online, precisa de money, vai na descrição, Shake Mods, o pessoal parcela no cartão, você pode pagar na boleta e tem pacote de até 20 bilhões. Então galera, vamos dar o play aqui, Nando Moura no GTA V, cara eu curti esse canal, ele tem uns bagulho desse, é o Guimar, vamos lá, vamos dar o play aqui. Bora! Mas eu pensei, como seria o Nando Moura no GTA Sandero? É, agora seria a parte da transição né? Mas como eu não tenho transição, vai assim mesmo. Caralho! Olha o Nando Moura, olha o Nando Moura! É essa merda aí que tá certo! Só em um país de retardados mentais, com os narizes enfiados... Ah, matando a Dilma! É a Dilma, é a Dilma! É a Dilma! Caraca, o cara tem muita criatividade véi, a Dilma aqui ó, matou um monte de Dilma! Então galera, a gente tá de volta aqui pra mais um... É a voz do Leon né? Cês sabem que eles tiveram uma tretinha, ele e o Leon né mano? Então bora lá... Não tô falando que ele vai diferença para falar. Você vai ter o Line de Skull e o Leon, vocês vão ter um links Voz do Man Ho burger mesmo? Olha, olha, você vai ter um pop of the ocean to go now. É o melhor, ô campo aí eu posso ver, np. É ele pra eu falar sobre isso. Mas se você tá falando sobre isso? Muito obrigado! Como é que eu não europei desse cara aqui véi? Eu lembro même, microbildoense, eu sei que tem uns vídeos uma hora dele. O Chicago Fire. Cão de orphanage! O Leone é o cara aqui,olorco? Bebeis aí mешa e meia Sana видел?! e aí eu tô vim assistir o rock in real aqui em rio de janeiro velho tô aqui na capa em rio da realidade você entende e vai ligar aqui para ser o amigo que é isso O que é que eu tô fazendo? Olha o Lando Bora, olha o Lando Bora! Quem é o cara? Eita! Quem é? Quem é? Quem é? É o Felipe Neto, cara! Caraca, moleque, que coisa é essa? Peraí, peraí, peraí Ele vai fazer o Felipe Neto, mano, certeza, olha o Felipe Neto Olha o Felipe Neto, cara! Que isso, véi! Peraí Olá! Eu sou o Felipe Neto Puta que pariu! Acabou, filho da puta, acabou! O que é que eu tô fazendo? Entendi! Olha, eu tava vendo aqui, galera, tem a parte 2 Então como o vídeo é bem curtinho, tem um minuto e pouco É... vamos já assistir a parte 2 já e... Eu dei muita risada, velho! Os caras, o Felipe Neto brigando com o Lando Moura Então vamos dar o play aqui na parte 2 pra ver Enquanto o Lando Moura e o Bolsonaro limpavam as ruas de loja... Ah, é o Bolsonaro, mano! Agora que eu entendi o primeiro vídeo, é o Bolsonaro, mano! ...Janeiro, Lula e Dilma criavam uma criatura extremamente perigosa A cerveza logo aí, Dilma! Tomar no cu... Caralho! Finalmente conseguiu o companheiro perfeito Bons... Mano, não dá, velho! Muito bom! Mano, Guimar, esses vídeos são muito bons, cara! Parabéns, mano! Parabéns, velho!